O que é ao pé de mim agora? Olha, é outro! Todos ao pé de mim! Olha a todos! 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 Não querem que esta merda seja esse tipo de programas da 5 e da 3 mania, ô carai! É só os três! O outro está vivo, carai! Amém! 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 Cauticidade! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a morte! Abre o índio, o índio! Abre o índio, o índio! E a morte! Abre o índio, o índio! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.